Oi, oi, opodinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Hide and Seek Ultimate, isso mesmo. Bora lá, então, a gente jogar. E, gente, esse Hide and Seek, ele é diferente dos que vocês veem aqui no canal, porque eu achei esse jogo muito legal. Eu vi no canal do Juliano Manigou. Então, vamos ver aqui qual que vai ser, porque é uma rodada especial. E já tem vários inscritos aqui comigo, então um beijo pra todos vocês. E a rodada vai ser parque, parque, eu não sei, parquinho, gente. Eu não sei o que vai acontecer nesse parquinho, não. A Ingrid vai ser... Ah, tá, a gente tem que se esconder em um lugar desses. E a gente tem que dar sorte pra ela não clicar. Eu vou nessa barraquinha, gente. Tomara que ninguém vá lá. Pera, eu já cliquei? Ah, não, não dá mais, já tá cheio. Eu vou no ônibus, eu vou no ônibus. Ai, gente, eu não tô conseguindo clicar. Ah, tá, já tá solucionado, entendi. Vamos lá. Ai, meu Deus, eu tô na barraca, gente. Tô com medo. Ai, Ingrid... Ai, agora ela vai escolher um. Ah, não. Oh, não foi o nosso. Não foi o nosso, ainda bem. Ai, meu Deus. Não, não escolhe ali. Não escolheu. Nossa, tinha uma menininha ali. Ela foi pega. Não. Ai, não, 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 por favor. Não, 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 não. Não! Nossa, tava todo mundo aqui. E acho que é só três, né? Ou não? Não, é quatro. Ah, ela... Nossa, não tinha ninguém no ônibus. Eu devia ter ficado no ônibus. E agora? Ela tem três segundos. E agora? Ela achou mais dois. Meu Deus, gente. Ah, eu já perdi. É, perdi, gente. Ó, só esses dois ganharam. Nossa, a menininha tá com a carinha do antro. Nossa. Tá, a gente... A gente ganhou. A gente... Mais ou menos ganhou. Porque a gente não ganhou de primeira, né? Mas... Quer dizer, a gente não morreu de primeira. Mas a gente conseguiu um pouquinho. Bora lá pra próxima partida. Que essa partida acho que vai ser normal. Bora lá, pessoal. A pegadora é a Belinha Girl. Então a gente tem que se esconder. E eu não sei pra onde eu vou. Deu até uma travadinha aqui. Mas... Vamos lá. Vamos aqui pra esse negócio. Eu não sei se isso aqui é um freezer. Ou se é uma geladeira. Ou sei lá o que que é isso. Mas eu sei que todo mundo vai estar indo pra cá. E não vai dar certo. É um congelador. Ah, gente. Eu não sei se é uma boa ficar aqui. Vamos pra cá, pra cá. Aqui, ó. Será que a gente consegue... Ai, não dá. Tem que fazer o parkour. Aí. Aqui, gente. Ó, agora a gente vai descer aqui. Aqui mais uvas. Vamos descer. Achar um lugar bem bom. E a gente pode se esconder. Aonde? Será que o pegador não vai achar a gente? Será que é atrás dessas caixas? Ai, gente. Não tô achando em nenhum lugar bom. Pera. Eu vou descer mais um. Porque provavelmente ela não vai procurar aqui embaixo. Ou vai. Aqui, ó. Pronto. Me escondi numa caixa, gente. Tô escondida. Ai, vamos lá. Aí, pronto. Não é que voeu. Ela veio, gente. Ih, eu quero comprar um ovo desses. Enquanto a partida tá acontecendo. É, eu vou pegar... Comprar um ovo. Eu tenho 700 moedas. Então. Não deixa eu pegar esse? Ah, eu queria esse. Ah, então eu vou pegar esse ovo animal. O ovo fantasia. Eu vou pegar o fantasia. É, eu vou pegar esse fantasia. Isso. Agora a gente vai chocar. Calma. Gente, pra onde foi o meu ovo? Para onde foi o meu ovo? Ah, tá. Chocar. Ah, tá aqui. Vamos chocar, gente. Ai, que bonitinho, gente. Ai, ele é azulzinho. É que para. Tá. E agora? Como é que eu saio? Ai, aqui. Sai, 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 sai. Aí. Ai, gente. Ele é muito fofinho. Ele é tipo um ninja, né? Eu não sei. É um ninja azul. Azul. Aju. Aju. Tá certo, Tanasha. É o quê? Vamos ver. Onde é que tá o Witch? Ah, o Witch aqui é ela. Ela tá longe da gente? Onde é que a gente tá? Eu tô perdida. Não, ela tá lá do outro lado da sala. A gente tá lá, ó. Naquela... Naquela caixa preta lá, gente. Ó. Onde é que será que ela vai encontrar alguém? Eu não sei se ela já achou alguém. Eu não tava prestando atenção aqui. Meu Deus. Ela vai voar pra cá. Meu Deus. Ai, gente. Eu quero... Ih, meu Deus. Ela tá vindo pra cá. Ou não. Eu quero pegar esses negocinhos ali que são de amor. Amantes, eu acho. Vamos lá. Ela tá... Ai, meu Deus. Deixa eu me esconder um pouco mais pra cá, né? Pra ela não enxergar. Ficar abaixadinha aqui. Ai, meu Deus, gente. Ela tá perto. Ela tá muito perto. Porém, eu acho que ela já não vai ir mais pra ali. Porque eu quero sair pra pegar esses negócios... Azul. Eu não tô vendo ninguém, né? Eu não tô vendo ninguém. A pena que só dá de ver a visão dela, né? Senão seria legal. Gente, eu acho que... Não, não vou sair, não. Porque ela vai me enxergar daqui. Calma. Tem que ver uma hora que ela esteja escalando. Tipo, agora? Calma. Deixa eu tentar. Aqui. Aqui. Calma. Ai, meu Deus. Meu Deus. Travou. Travou. Gente, meu PC tá muito ruim ultimamente. Então, ignorem esse chufato. Cadê ela? Tá. Ela não tá aqui. Ela não está aqui. Todo mundo escolheu o mesmo horário para dar uma volta. Aqui. Aqui tem um. Aqui tem um. Ai, gente. Tá travando. Desculpa, gente, por estar travando. É porque o meu PC tá bem ruim mesmo. Mas eu não queria deixar de postar vídeo pra vocês. E... Meu Deus. Ela tá vindo aqui. Ela tá vindo aqui. Ela tá vindo aqui. Ela está vindo. Ela está vindo. Ela está vindo. Ela corre muito. Ela corre muito. Não, por favor. Por favor. Por favor. Não me pega. Por favor. Ela parou. Ela parou. Ela parou. Um bom momento para correr. Um segundo. Gente. Voltava 10 segundos. Ela podia ter me pegado. Meu Deus. Gente. Eu passei de nível. Meu Deus, gente. Foi legal essa partida. Foi legal. Conseguimos. E agora eu tenho um bichinho, meu amiguinho. Que eu vou dar um nome pra ele. Qual vai ser o seu nome? Vai ser... O Ninja Azul. O Ninja Azul. Vai ser o Ninja Azul, gente. Comenta aí. Hashtag Ninja... Ninja Azul. Olha aqui o tanto de inscritos que eu já entraram. E vai começar aqui a nova partida. Gente. Vamos lá. Clássico. É o modo clássico. Ai, meu Deus. E que mapa será que vai ser? Vamos tirar a prisão que eu nunca joguei. Então, bora lá. Começou. Estamos aqui na prisão. Eu não sei se esse mapa foi uma boa ideia. Porque ele é muito pequeno. Sério, gente. Muito pequeno. E agora, para onde vamos? Nossa. 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 Eu, quando descobri algo novo... Gente. Eu preciso de um... Ah. Eu acho que ele não é tão pequeno assim como eu estou imaginando. Eu acho que o meu bichinho tem alguma coisa, né? De especial. Gente. Não estou achando nenhum lugar. Calma. Eu juro que eu vi alguém aqui. Mas ok. Nossa. Aqui é um bom lugar. Mas eles vão ver porque tem muita gente. Pera. Não é esconderijo aqui? Ah, não, gente. Ferrou. 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 Gente. Seis segundos. Seis segundos. Quatro segundos. E agora? Eu estou sentindo que a gente vai perder tudo. Porque está muito difícil. Pera. Eu tive uma ideia. Será que não dá? Ah. Está naixa. Não, bichinho. Por favor. Não fica aí. Vem cá. Gente. Eu vou desequipar ele. Sério. Não, 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 não. Siques. Retirar. Retirar. Desculpa. Desculpa. Eu queria ficar com você. Mas eu não posso. É um caso de sobrevivência. Gente, eu estou bem agachadinha aqui. Nossa. Esse lugar foi bom. Eu não sei quem é o It. Deixa eu ver. Ah. O It está off. Ah, não está off, não. Nossa. Tinha mais para lá. Eu não vi. Ih. A menininha vai ser pega. Ih. Foi pega. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Ih. Ele saiu. Ele saiu. Ah, não. Ele saiu. Pera. Ah, não. Ele não saiu, não. Ele pegou aquele poder de... E ficar invisível. Gente, que lugar é esse? Nossa. Que lugar é esse? Nossa. O mapa é muito grande. E eu achando que era só aquilo. Gente. Olha que legal. Eu não sabia disso. Nossa. Tem até umas armas ali. Gente. Choquei. Choquei. Ah, então eu estou em um lugar bom. Porque com esse mapa gigante, meu lugar é bom, né, gente. E ele está parado ali. Ele ou ela. Não sei. Acho que é ele. Vamos lá. Gente, eu juro que eu vi umas armas aqui, por aqui. Não sei. Quando ele estava passando. Mas ok. Ai, meu Deus. Onde é que ele está? Eu não estou enxergando direito. Olha que estranho. Esse lugar era muito bom. Tem muita coisa. Nossa, gente. Ah, não... Ah, não... Nossa. Brotou uma escrita aqui. Oi, tudo bom? Tudo bom com você? Tudo bom? Ai, que... Como é que você me achou? Eu não sei como é que você me achou. Será que eu estou tão aparentável assim? Ui, não mostra o braço, não. Não mostra o braço, não. Ai, meu Deus, gente. Que medo. Isso. Vamos ficar escondidas aqui. Ele está bem longe. Eu não sei se ele está falando no chat ou... Gente, olha o... Eita. Ah, tá. O pegador... Ah, agora ele saiu. Agora ele saiu. Apareceu lá em cima. O pegador saiu do servidor. Ah, gente. Ele saiu. Que pena. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like magnético. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Hashtag 300 mil pandinhos. Um beijo aqui para todos os inscritos que jogaram comigo. Muito obrigada por jogarem aqui comigo. É isso e fui. Até o próximo vídeo.